Música As instituições de educação superior tem a testa sexta-feira, 16 de agosto, para inscrever os alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. As inscrições são online e as provas serão aplicadas na tarde do dia 24 de novembro. Criado em 2004, o ENAD tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação ao conteúdo programático, suas habilidades e competências. Mais informações na página do ENAD na internet. De Brasília, Carolina Becker.